Então quando você vai para a periferia, você vai para essa franja social, tem uma rotina ali que com corona, sem corona, o show não vai poder parar nunca. Então vai ser muito difícil e sem fiscalização você ter qualquer decaminhamento que não esse. E nesses espaços em que é mais visível, em que o Estado está mais presente, talvez haja aí um entendimento, uma disposição de cumprimento mais intenso, mais agudo. Mas eu, particularmente, o que a gente tem visto e vimos algumas cenas, mesmo nessas cidades onde foi liberado minimamente o uso e a possibilidade de acessar bar e restaurantes, foi uma calamidade no Rio de Janeiro e em outras localidades. E junta-se isso com essa pressão também do homem, da mulher, do indivíduo que está em casa há três meses, olha e fala, tem um bar liberado, o cara invade e não tem como segurar. Então nós temos que conciliar essas duas coisas, um protocolo para servir como norte, uma fiscalização e a compreensão de que isso não vai poder atingir como a vacina 100% de efetividade. Ela vai chegar a 50%, 75%, mas tem uma zona aí do subterrâneo que não tem Jesus Cristo que consegue fazer cumprir o protocolo.